Olá pessoal, eu me chamo Larissa, eu sou estudante de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Feira de Santana. E o meu objetivo com esse vídeo é ajudar vocês a organizar suas atividades diárias ou até mesmo projetos de médio a longo prazo utilizando a ferramenta Trello. Então vamos lá conhecer um pouco dessa ferramenta. Então pessoal, para ter acesso à ferramenta é necessário entrar no site Trello e no primeiro contato realizar um cadastro com e-mail e senha. Após isso é necessário realizar o login. Feito o login você será direcionado para essa página. Essa página é o menu da ferramenta. Aqui no lado esquerdo a gente tem a parte de quadros, modelos de quadros e início e também criar um time. Esse time é quando você quer criar um quadro e compartilhar com outras pessoas. Já no lado direito a gente tem a parte dos quadros visualizados recentemente e criar um quadro. O que é o quadro? O quadro é a atividade que você precisa realizar. Vamos criar, por exemplo, digamos que você precisa estudar inglês. Então vamos criar o quadro inglês. Aqui você pode alterar o fundo do quadro, colocar o quadro como particular ou público e criar o quadro. Pronto. Quando você cria o quadro você vai ter esse layout. O que é que você precisa fazer? Você precisa organizar o seu quadro em listas. Eu gosto de organizar em a fazer, em andamento e concluído. Então, dentro dessas listas você pode criar cartões. Então, por exemplo, o inglês você precisa estudar verbo to be, por exemplo. Você também precisa estudar tempo verbal. O interessante é que dentro desses quadros você também pode estar editando. Você pode entrar, você pode fazer uma descrição que você desejar. Aqui é nessa parte de adicionar ao cartão. Você pode adicionar algum membro, ou seja, compartilhar esse cartão com alguém específico. Você pode colocar etiquetas no cartão. Eu gosto muito de colocar amarelo para andamento, etiqueta verde quando está concluído. Então, é interessante também. você pode fazer um checklist, por exemplo. Tempos verbais. Aí dentro de tempos verbais você vai adicionar o que você precisa estudar. Simple present. Simple past, por exemplo. E é interessante porque quando você vai estudando você pode fazer o cheque, né? E ele vai mostrando a porcentagem do que já foi feito para aquela atividade específica. Você também pode colocar uma data de entrega. Eu gosto muito de colocar essa data de entrega. Você pode colocar aqui a hora, a data direitinho para finalizar essa atividade. A anexo também. Você pode colocar algum link, anexar alguma alguma foto que você queira, né? A capa. Você também pode pode mudar a cor da capa do cartão, por exemplo. Ele fica verdezinho. Ou alguma imagem que você deseja. Tudo para facilitar. Aqui são algumas ações, né? Mover, copiar, criar modelo, seguir, compartilhar. Bom, além disso a gente tem esse menu aqui do seu lado direito. Aqui embaixo fica as suas atividades, né? Tudo que você fez, tudo que você alterou, fica nessa parte inferior. Aqui nessa parte de cima a gente pode estar alterando também de particular para um time, como eu falei anteriormente, um grupo de pessoas que você quer adicionar para também ter acesso a esse quadro. Ou para o público, né? Em geral. Então é isso, pessoal. Eu espero que essa ferramenta possa ajudar vocês a organizar suas atividades, assim como ter me ajudado bastante. Música Música